a gente vê a pessoa se inicia na quimbanda há uns três anos mais ou mesmo aí quer bater de frente comigo tem 23 anos eu acho que se estira gosto é me diverte pode fazer feitiço do poço quando a gente fala com autoridade tem que ter uma moral para falar que 23 anos são muitas guerras pelo qual passei e sempre tô passando e o inimigo como diga são ele sempre perde tá sempre perdendo tá sempre com o copo de cerveja chorando ao som de música de corno como um bêbado e eu e vou dizer uma coisa para vocês vocês gostam de quem banda tem certeza de que essas pessoas estão agindo corretamente porque tem gente que diz que entrega uma coisa entrega outra o mundo é dos mentirosos em vocês conhecem né aquele aquela frase quem é o pai da mentira e aí a pessoa quer mentir para o mentiroso muita gente diz que cultua aí se cultua aquilo e eu gosto de assistir de camarote bom o vídeo é sobre o seguinte qualquer pessoa a pessoa que adentra que adentra no culto de quem banda malhei no meu caso matumbo e ela tem a prova tem o teste sim não interessa a lei que for vai ter que beber o sangue no gargalo e vai ter que passar pelos testes para saber se realmente está incorporado porque se não estiver incorporado não é desmérito apenas não está incorporado porque o Exu de verdade ele não precisa se mostrar aliás o Exu nunca precisa se mostrar o Exu não gosta de ser visto tanto que vemos muita gente aparecendo em vídeos o Exu verdadeiro não gosta de vídeo e não adianta tentar convencer em qualquer culto o Exu não gosta de vídeo o Exu não gosta de aparecer o Exu não gosta de aparecer o Exu não gosta de aparecer com água na boca dessas pessoas que acham acham o que o mal do ser humano é achar só que eles têm Exu só eles têm Exu só eles têm Exu só eles têm Exu